U 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 Tô com teu capacete aí, ah no canal, então coloca, tu quer o pique, vai tá falha uma pedrada, brrrr, sua pedrada neto Vai apertar, 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 vai apertar Vada pro alto, moleque Vada pro alto, moleque Vada pro alto, moleque Quima o batão pro batão grandão Ai pro batão, meu Deus, pro batão grandão Queima o batão, papatão, grandão Queima o batão, papatão, grandão Queima o batão, papatão Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão Caralho, DJ Bob Andrade trocando, mano A xerega delas parece até que vai pular no short Papo reto, olha como é que elas ficam Uma rebolação, filha da puta Tudo que pariu Com o DJ Bob Andrade, essa aqui é sensação Com o DJ Bob Andrade, essa aqui é sensação Quando toca a mavumbinha, elas descem até o chão Quando toca a mavumbinha, elas descem até o chão Vai rapetão, tão Vai rapetão, tão, tão, tão Esse é meu mano Périton Vick Tá maluco mexendo em cara dele Vai rapetão, tão, tão, tão Vai rapetão, tão, tão Vai rapetão, tão, tão Vai rapetão, tão, tão, tão Vai rapetão, tão, tão, tão Vai rapetão, tão, 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 tão Ela morra, mulher Ela morra, mulher Que mobile, mobile, brandão Caralho, DJ-Bob e Andrade estancando, man As xerecas delas parece até que vai pular num short De papo reto, olha como é que elas ficam Com a rebolação, filha da puta Puta que pariu